Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a alteração de regulamento do plano da TAP, o TAP-PREV. Tem várias novidades, o plano está sendo remodelado, está bem melhor do que era, está oferecendo mais vantagens e está trabalhando com o conceito de parceria no plano. Eu acho que vocês vão gostar bastante do plano. Obrigado!